Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Mais um dia, meus queridos, que Deus tem nos concedido, mais um dia para louvarmos e bendizermos o Seu Nome Santo e sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E neste dia, meu querido, como é de costume, sempre o primeiro vídeo do canal é um devocional em forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E com essas lindas imagens da transposição do Rio São Francisco, Cachoeira de Missão Velha no Ceará, eu quero ler com os amados irmãos um versículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5, que diz, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Jesus aqui tem um conselho de Deus para nossas vidas. Se quisermos ser propriedade particular de Deus, precisamos ouvir a Sua Palavra e guardarmos os Seus mandamentos. Você quer que as coisas deem certo na sua vida? Seja obediente a Deus, siga os Seus mandamentos. Seja aquela pessoa que está disposta a negar a si mesmo para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia cheio da presença santa do Espírito Santo e que tudo de bom aconteça na sua vida, meu querido. Até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e que reina para todos sempre.